Opa, segue nosso produto para venda aqui ó, que é um cooler né, uma ventoinha, é totalmente em bloco de alumínio, vem com identificação do fluxo né, que é onde a pá vai girar e para onde vai o fluxo de ar, vem com diagrama aqui de conexão né, 110, 220, seria o preto lá e o verde, e o azul e o vermelho para ligar no 110, ou o preto e o vermelho lá direto no 110, 220 e curto se quitar né, o verde e o azul, e é isso aí, aqui é os dados técnicos né, pode observar aqui né, que a gente vê legal aqui que a iluminação também é precária Ela aguenta aqui ó, 30 mil horas de uso na operação entre menos 25 a 40 graus, e aqui os diagramas das dimensões né, ela tem 120 milímetros por 120 milímetros com 38 milímetros um espaço de profundidade, e é isso aí né, e teve um cliente que uma vez me perguntou se era possível ligar uma ventoinha dessa aqui né, com mancal, e um dimmer, aí eu fiz uma conexão aqui né, do dimmer, aqui ó, o cooler aqui, o ventoinha né, aí liguei um decibelímetro aqui, ele tá medindo aqui porque eu estou falando, se eu ficar quietinho ele vai diminuir o ruído ó, você vê que o ruído ambiente já parte dos 50db né, decibéis aí, eu vou ligar ela agora aqui ó, no dimmer né, aumentar a rotação ó, você vê que vai ficar, vai começar a girar, vou subindo aqui, vou dar carga máxima e depois eu vou voltar ó, deixa eu ver aqui ó, carga máxima, então acima lá dos 50db que era o ruído ambiente, ela foi pra 70db, que é o, destinado a conversação normal aqui ó, pode quando eu falo ele mede ali no lado aqui. e é isso aí gente, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá bom ? vou deixar o , não se esquece de se inscrever em nosso canal, vou deixar o link aqui onde compara aqui, tá bom? E vou dar carga máxima novamente aqui. Muito obrigado e agradeço aí por perder um pouquinho do seu tempo pra ver nossos vídeos aí, tá bom? Espero ter ajudado aí. E o meu cliente que deixou a pergunta aqui se era possível ligar um dimmer nos coolers aí, né? No caso do nosso aqui é possível, né? Tem que ver a configuração dos outros, se é possível ou não. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto